Na aula passada, aprendemos como montar uma escala maior. Nessa aula, vamos aprender como se monta uma escala menor. Você se lembra da fórmula da escala maior? Ela era tom, tom, meio tom, 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 meio tom. Para montar uma escala menor, eu pego a sexta nota da escala maior. Então, seria tom, meio, tom, tom, meio, tom, tom. Esta é a fórmula da escala menor. E por isso ela também é chamada de relativa. Ou seja, toda a escala maior e menor terão uma escala relativa. Com esta fórmula, nós teremos a escala menor. Então, a escala de Lá menor, por exemplo, será Lá sobe um tom, Si sobe meio tom, Dó sobe um tom, Ré sobe um tom, Mi sobe meio tom, Fá sobe um tom, Sol sobe um tom, Lá. Perceba que as escalas de Dó maior e Lá menor têm as mesmas notas, mas elas não são iguais, pois elas terão resultados sonoros diferentes. Por isso, chamamos essas escalas relativas entre si. Vejamos. Escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Escala de Lá menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Veja que sempre eu pego a primeira nota, que será a tônica, a nota principal, e aplico a fórmula. Então, aplicando essa mesma fórmula, tom meio, tom, tom, meio, tom, tom, a uma escala de Sol menor, ela será Sol sobe um tom, Lá sobe meio tom, Si bemol sobe um tom, Dó sobe um tom, Ré sobe meio tom, Mi bemol sobe um tom, Fá. Sobe um tom, sobe um tom, Sol. Agora, vamos colocar em prática a formação da escala menor. A primeira coisa é localizar a nota no instrumento e depois aplicar a fórmula. Localizo a nota Sol. Subo um tom, subo um tom, nota Lá, subo meio tom, Si bemol, subo um tom, nota Dó, pode ser aqui ou na corda de baixo. Subo um tom, nota Ré, subo meio tom, nota Mi bemol. Subo um tom, nota Fá, subo um tom, nota Sol. Tocando a escala. Para exemplificar o uso da escala menor, eu vou tocar uma música chamada Peter Gunn, usando a escala de Sol menor. A cada aula estamos dando um passo para frente no entendimento musical e das relações musicais. Inscreva-se em nosso canal, divulgue para os amigos. Na próxima aula, o assunto será os intervalos musicais. Não perca! E aí Obrigado.